O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que altera a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Vamos ao Palácio do Planalto, o repórter Glauco de Queiroz tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. O objetivo aí da medida é estabelecer uma alíquota única em todo o país com base aí na unidade de medida do produto, ou seja, litro ou quilo. Com isso, o ICMS não vai mais variar conforme o preço do combustível ou conforme a variação do câmbio, como é atualmente em que cada estado pratica uma porcentagem própria. Segundo a proposta do governo, o recolhimento do imposto caberá ao estado de destino, ou seja, vai ocorrer no consumo final do combustível. Em caso de aumento do tributo, esse novo valor deverá entrar em vigor somente após 90 dias para dar mais previsibilidade para o setor. Estados e Distrito Federal terão que disciplinar essa cobrança conforme as diretrizes contidas no projeto através de leis complementares. E essas leis complementares, por sua vez, deverão ser deliberadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E caberá ao CONFAS ainda a palavra final sobre o percentual das alíquotas predicadas em cada unidade da federação. Renato, com você.